A regra dentro do jogo democrático é aceitar a vontade da maioria nas legítimas escolhas. Quando houver necessidade de um papel de moderação, é porque a escolha não é legítima, a escolha é opressiva e o Supremo Tribunal Federal, a ideia de ingressão. E hoje, na atualidade política para viver, o papel mais importante que o Supremo Tribunal Federal deve, pode, deve, deve, é exatamente o seu papel mais tradicionado, o seu papel mais histórico, que é o papel de moderação. Hoje, o que o país mais precisa do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, do todo, é o papel de moderação, o papel de árbitro entre os poderes, não o papel de ator político.